Mais do que incentivar recordes ou descobrimento de talentos, a prática das diversas modalidades nas mais variadas faixas etárias pode e deve ser incentivada pelo poder público. A questão é como fazer isso utilizando da melhor maneira os recursos disponíveis. Para convidados e membros da comissão, o anteprojeto deve contemplar profundas mudanças na gestão do financiamento. Eu quero aqui, não tardiamente, falar da oportunidade que esse trabalho da comissão nos dá, dar ao Brasil de refletir sobre prioridades, sobre o modelo nosso. Voltando a afirmar que a nossa atuação se prende às leis, é de se perguntar qual deve ser a prioridade da política pública de esporte no país. A Constituição Federal, pelo menos ela, fala que em termos de recursos públicos, pelo menos em termos de recursos públicos, a prioridade é do desporto educacional e não do alto rendimento. Hoje tem dificuldade de definir o que é que vai para o esporte educacional e o que vai para o esporte de alto rendimento, tanto é que uma parte do recurso do esporte educacional, advindo da Agnello Piva, vai para o Comitê Olímpico Brasileiro e Paralímpico, que depois é repassado para a Confederação Brasileira de Desporto Universitário e Escolar. Recentemente, esse congresso também deu um sinal claro de que queria fazer com que o dinheiro chegasse no clube, chegasse no atleta e destinou dinheiro para a Confederação Brasileira de Clubes. Não fez a menor diferença, porque esse dinheiro ficou parado quase dois anos na conta da CBC sem chegar no clube, sem chegar no atleta. E quando chegou, chegou de uma forma diferente do que se havia imaginado, porque a ideia era que o dinheiro fosse para a Confederação Brasileira de Clubes para financiar os clubes formadores de atletas olímpicos e não os clubes que pertencem à CBC, que é na verdade o que aconteceu. A comissão de juristas deve encaminhar até o fim de novembro o relatório do anteprojeto da nova lei geral do desporto, para que possa ser analisado em outras comissões temáticas.